bom dia meus amigos estamos aqui no sítio mata verde aqui no rosto aqui na terra do meu amigo Isaías Moura aqui no sítio mata verde de baixo em custódia o poeta ali Chico Paraíba esse grande homem aqui inclusive tá completando mais um ano de vida hoje né Feliz aniversário aí meu poeta tá bom meu amigo obrigado aí estamos aí na luta completando hoje graças a Deus 75 anos de trajetória de sofrimento mas também de glória de felicidade estamos aqui no sítio na divisa do sítio mata verde do Lagoa Cercada no terreno aqui do meu filho poeta Isaías Moura estamos aqui com os companheiros aqui batendo aqui uma capoeira para a gente dar uma rocinha e com muita satisfação com muita alegria graças a Deus isso aqui é uma área de roça mesmo de pastagem de trabalho a área de preservação fica para ali a gente aqui nós preserva as árvores como vocês estão vendo aí tudo isso aí as árvores de preservação e para ali a área de preservação mesmo do meio ambiente verdade verdade aqui é do nosso trabalho a área de trabalhar estamos aqui com os companheiros companheiro Betinho e Teófro Cícero doutor lá da Serra da Torre e meu amigo Babar ali lá da Cachoeira da onde carara essa aqui é a turma da Cachoeira que trabalha e que é bom de trabalhar que come um pouco é uma turma que come um pouco que não existe muita comida não tendo água Betinho já traz ali um tambor d'água cada um traz um tambor d'água afinal que o cabra tá água com leio então é isso aí estamos aí mais um dia de luta mais um dia de trabalho porque o homem do campo é isso ele tem que se virar aqui não tem só quente aqui não tem tempo seco a gente trabalha meio com o pé de hoje hoje não tô mais trabalhando no vaso não tô fazendo isso nos pratos mas ainda vem para aqui pelo menos para bater para uma turma e tá distraindo para não estar em casa não é não é isso aí é melhor tá distraindo na roça porque tá em casa fazendo raiva a velha já briga sem a moleque se você quiser em casa e aí ele vai para ficar na roça porque ele tá livre de briga não é não Beto? então a gente tá aqui com o dono que... cadê a coisa aí? então estamos aqui, estamos no Sersão do Moxotó Pernambucano, Vale do Moxotó, Custódia Pernambuco e graças a Deus estamos aí, o verão tá muito puxado, muito perigoso, mas já está começando a cair chuva por aí ao redor com certeza se Deus quiser nós teremos chuva logo também vocês convidem bastante aí pelo Sersão do Pernambucano, Sersão da Paraíba, Rio Grande do Norte, Bahia tá tudo chovendo bem, graças a Deus já graças a Deus estamos esperando a qualquer momento o grande Deus que manda pra todos, o grande manda pra aqui também, pra todos nós é verdade e aí Beto que já está ali, quer beber água Beto? se você quiser beber água, eu já vou colocar água pra cá tá na hora que eu ia comer vamos ver eu falei que os homens não comiam nada quase e os homens já estão falando e comiam, tá vendo então? pois é tá vendo aí o negócio? é pessoal uma broca aqui uma broca aqui que hoje está difícil até de arrumar trabalhador para a agricultura para roça, para fazer uma roça uma broca, hoje está difícil o pessoal hoje para trabalhar um dia um dia na agricultura hoje está difícil de arrumar mas aqui ainda é um um restante de homens que tem que trabalhar aqui no sertão aqui no custódio de Pernambuco que é o sítio de Mata Verde que também está no restinho que o pessoal hoje não está querendo quase trabalhar mais não se observa aí que o pessoal hoje não está querendo mais quase trabalhar não mas é assim mesmo vai se modernizando mas o pessoal não pode abandonar a agricultura não porque da roça vem o alimento né não pode abandonar a agricultura não aí saiu o sertão o sertão do Morxotó aqui em custódia Pernambuco é verdade é um um pedro de Burana pessoal Burana de cheiro outra chama Kumaru isso aqui é muito medicinal para tosse para fazer vários tipos de remédio é uma Burana de cheiro uma Burana de cheiro chamou Kumaru tem muitos lá no do meu sítio lá do meu avô dos meus parentes né sítio Puxiluziana em Sertã em Pernambuco é isso aí pessoal estava estamos aqui na broca do meu amigo Zaya Moura aqui no sítio Mata Verde aqui no sítio Mata Verde é preciso desmatar para produzir né com certeza desmatar com sabedoria é desmatar com aí pessoal aqui eles deixam a área de preservação está ali do outro lado ali aqui é o que eles estão fazendo com propriedade aqui com consciência né tem a área de preservação ali eu estou um apaixonado pela evolução do tempo pela tecnologia agora uma das coisas que eu estou invocado é que o homem de serviço acabou são pouquíssimos ah isso aí a gente mora na Mataveira terra da torre e cachoeira da onça a quilômetros de distância são os poucos homens que querem trabalhar hoje em dia né verdade com a evolução do tempo a preguiça e o luxo evoluiu 100% aí fica difícil né frisando que quando se ganha sem fazer nada não quer trabalhar verdade então fica difícil a gente que quer fazer alguma coisa arrumar trabalhador porque os meninos por serem bons trabalhadores já tem onde trabalhar né então a gente tem que ser a sócio e pegar um dia para para que a gente possa fazer nosso serviço né é mas é a vida o que eu falei nesse instante né está difícil de arrumar trabalhador porque quase ninguém está mais querendo trabalhar na atividade da agricultura pouca gente que eu também até incentivo o povo para o pessoal trabalhar e tem muito benefício né hoje o país não está mais como há 30 anos atrás não 40 aqui era a gente a gente tem muita precisão hoje não tem mais não a gente tem a sócio que tem ali meu primo Betinho que é sempre um 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 trabalhador um líder e sempre reúne os meninos aí porque se não fosse estava difícil tá e a gente agradece né a verdade é até ter as condições de vontade vou estar dois três dias mas não encontra o trabalhador mais não encontra mais o trabalhador os dias certos e eu concordo com eles eles tem que dar prioridade a quem sempre está pagando né a gente paga um dia perdido lá alguma vez não pode exigir tem que agradecer os dias que eles podem vir é é porque assim Isaías do jeito que está difícil o trabalhador o pessoal infelizmente a maioria não está querendo mais abraçar a agricultura aí por exemplo tem o que quatro aí né quatro homens de serviço desse aí para a região inteira quase pode ter mais outros eu não vou dizer que não tem não mas é muito poucos mas aí aí fica procurado demais é muito concorrido a a procura é grande né para trabalhar trabalhar tarde a área essas coisas tem que fazer aquele menino lá de chapéu azul eu vi o Betinho é é do quilombre da Cachoeira da Onça um homem que lidera a família e líderes trabalhadores quando a gente precisa dá um grito dá um grito dá um grito assim se socorre a eles né e graças a Deus aos poucos vai fazendo na passada lenta mas sempre caminhando é igual andar de bicicleta só não pode parar de pedalar porque se parar de pedalar ela cai é então a gente vai agradecer e fazer nosso povo não é uma poeta é isso aí é poeta fica à vontade pois tá bom já falou aqui essa aqui é a nossa área que a gente vai fazer para o cultivo nós temos a área preservada e mesmo na área de cultivo nós deixamos a madeira que que a gente entende que seja madeira de lei é e para não devastar porque uma roça sem sombra é um desespero para os seus animais é verdade para o próprio dono para o próprio trabalhador uma hora de um café uma hora de um almoço se não tiver uma sombra como é que você se socorre? não tem como não então tem que trabalhar tem que desmatar eu sou a favor tem que desmatar tem que desmatar porque se não desmatar não tem como produzir agora desmatar com responsabilidade é verdade desmatar sabendo o que está fazendo se a lei nos pede nos manda e muitas vezes nos obriga a deixar aquela área temos que deixar e aliás não precisa nem a lei obrigar a gente tem que ter a consciência que tem que deixar uma área preservada é verdade e assim a gente vai aos poucos produzindo preservando e evoluindo meu poeta é isso aí poeta vamos tomar um cafezinho ali que chegou a hora do café com certeza estamos por aqui muito obrigado e vocês não deixem de se inscreverem no canal Mano Amigo o homem mostra isso certão as nossas as nossas origens a nossa luta se inscreva no canal Mano Amigo curta comente compartilhe o vídeo e assim juntos crescemos e se der aquela falgazinha se inscreve no canal o modo de poesia desse poeta Matutré o poeta também tem um canal o canal dele é o modo de poesia a pessoa que a a broca que ele está fazendo aqui manual né foi saindo aqui no modo tradicional porque quase hoje ninguém está fazendo mais não mais trator, máquina mecanizado mas isso aí depois vamos tomar um cafezinho ali depois daqui depois daqui eu vou mostrar um trabalho aqui obrigado meu poeta tchau tchau